O que porra é essa, mano? Ah! Esperou tudo isso. E o Aston of the Record. Oh, Santariel. Vamos ver quantos genes vai poupar nessa perseguição, mano. Acho que esse Demogorgon devia estar um... Eita! A uns 40 minutos na fila, velho. Aí o jogo falou, ah, mano... Vai esse Lob aí pra você mesmo. E aí, Santariel? Estão falando de você, velho. O que? Que você aplica o camperamento de todas as madeiras do mapa? Agora virou uma carreta, mano. Eu não campo, só drop. Ah, agora sim, mano. Esse Demogorgon tá dedicado na Chase, mano. Vou usar God Pallet aqui. Ah, joguei mal, velho. Puxa. Nada virou em mim, velho. Brutal, velho. Não, o cara não tá de brutal na reg, né? Não, não é reg, Chaser, né? Tem trap dentro da Shaq. Let's arm... Vai... Não, vou no hotline. É crack de reg, Chaser, velho. É crack de reg, Chaser, velho. Bloodlush 55 Já voltou pra cá e tem overcharges O que é essa mano? Oxê! Ah, vou pegar o Valt... Meu Deus Eu vou dropar cheque nessa mano na boca desse cara Meu Deus Crackers Crackers Ô ele Ah, esse cara tá trolando, não é possível, velho. A média pra passar é 5? Foda. Era 7. Ah, eu tomei como essa merda se eu tava na pallet, cara? Ah, que pariu hein, Nancy? Onde que é o portão, cara? Ah, eu tomei como essa merda. Ah, eu tomei como essa merda. Ah, eu tomei como essa merda. Nossa, Antara, a gente tá encrencado, né? Ah, eu tomei como essa merda. 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 O que é o parque? 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 Oh, xí! Se cam´ra ir pra dentro. Rapaz! 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 Não, 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 não. Ah, não, não, bombinha save, mano. O cara meteu uma bombinha save, what a endgame, velho, what a endgame, boys. Holy.